Tem uma roupa que eu tenho muita dificuldade de usar na vida, é colete. Sério, eu às vezes acho legal nos outros, às vezes eu nem acho legal nos outros, mas às vezes eu acho, mas em mim eu não consigo gostar. Olha, até que fechado eu gostei. Fechado eu gostei, vou gravar com ele. Eu tava aqui pensando, grava, não grava, grava, não grava, mas vamos lá, vou gravar com ele. Fala, galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre três coisas que eu passei a fazer na minha rotina da manhã e que mudaram muito o meu dia. E aí eu achei interessante, falei, cara, mudou o meu dia? Posso ajudar a mudar o dia de outras pessoas? Positivamente, óbvio. Pode ser que essas coisas funcionem pra você e pode ser que não funcionem. Mas enfim, fica aí até o final pra você escutar. Eu acredito que algumas dessas aqui vai servir pra você. Ó, a primeira coisa que eu passei a fazer... Assim, gente, tem muita coisa que eu faço na minha rotina da manhã. E uma coisa que eu acrescentei há pouco tempo é isso aqui, ó. É um raspador de língua. Ele tira a saburra da língua, que você... Aham, aham, aí você vai e puxa assim. De manhã cedo você faz isso. Gente, isso aqui é um negócio que mudou muito o meu dia. Por quê? Às vezes eu acordava, eu escovava o dente. Porque é uma outra coisa que eu coloquei. Por que que ela entrou? Isso aqui entrou na minha rotina há pouco tempo. Porque eu vou falar mais sobre isso, mas agora eu tenho treinado em jejum. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo ainda. Só que assim, em jejum, às vezes eu escovava o dente. E assim, cara, eu ficava com aquele gosto de... Ah, sabe? Aquele gosto de quem acordou e não escovou o dente. E aí era uma sensação bem ruim. Ia pra academia, ficava com a sensação que eu tava com bafo. E aí eu acabava chupando uma bala. E eu falei, cara, tô quebrando o meu jejum com uma porcaria de uma bala. Então assim, não faz sentido isso daqui. E aí eu dei uma pesquisada e descobri esse aqui, que é um raspador de língua. E aí lá dizia que ele era bom pra questão de conforto bucal, questão de mau hálito. Deixava o hálito mais leve também. Eu falei, cara, vou comprar isso aqui pra experimentar. Tem de plástico também, mas o meu é de cobre. Porque eu vi que é um dos melhores, mais higiênico. Enfim, é o de cobre. E aí eu comprei esse daqui. Gente, todo dia de manhã eu pego e raspo a língua. E isso, assim, já aconteceu de eu raspar a língua. E não escovar o dente. E chegar na academia e tal, depois eu lembrar e falar, gente, eu não escovei o dente. Mas eu não fiquei com a sensação de que eu não tinha escovado o dente, sabe? Que tava com a boca suja, entre aspas. Eu dormi, acordei e não escovei o dente. Mas mesmo assim, eu escovo o dente. E aí pra ficar claro, raspar a saburra da língua é diferente de escovar a língua. Porque tem gente que fala, ah, mas eu não raspo, mas eu escovo. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa não, são coisas diferentes. Porque escovar, você não raspa completamente. Você pode fazer o teste, você escova a tua língua. Depois você pega, porque antes de comprar eu fazia com isso também. Você pode pegar uma colher, essa colher de sopa, e você raspa a sua língua com a colher. Você vai ver que vai sair a saburra, né? Que é grosso, sabe? Que vai sair. Por quê? A nossa língua, ela é áspera. Então, enfim, né? Você raspa ela com vontade que você vai ver que vai melhorar muito. E aí tem um lance, tipo, se você raspar e a saburra da língua tiver amarelo, amarelado, isso quer dizer que você pode estar com algum tipo de problema digestivo. Se você raspar e tiver cinza, pode ser que seja algum problema cardiovascular. E se você raspar e ela tiver branca, pode ser que você esteja com estresse, ansiedade, alguma coisa assim. E aí, enfim, você pode pesquisar na internet cores da saburra. Ela tem mais cores além dessas, mas essas são as que eu gravei. O ideal é você raspar e ela vir mais transparente. Hoje a minha tem vindo assim, mas no início, eu confesso que quando eu raspei e ela tava vendo meio amarelada, falei, gente, será que eu tô com algum problema de digestão e tal? E a minha alimentação não tava tão boa. Então, eu acho que isso faz um pouco de sentido. Mas eu anotei aqui pra poder falar pra vocês algumas coisas sobre isso, ó. Raspar a saburra da língua ajuda a melhorar o hálito, melhora a saúde bucal, melhora do paladar, melhora, não, estimula a digestão e dá uma sensação de limpeza e frescor. Gente, a sensação de limpeza e frescor é real. Mas, ó, isso não quer dizer que você não vai escovar o dente, tá? Isso não substitui, isso é um complemento. Segunda coisa que eu passei a fazer é beber muita água de manhã. Tipo, nas primeiras horas do dia eu bebo muita água. Eu acordo e já bebo um copo d'água. Confesso, não tenho necessidade de medir pra vocês, que tem dia que eu acordo e eu não tô afim de beber água. Não quero. Tipo, ai, caralho, a água não desce. E aí, tipo, ai, fica... Eu não bebo. Por quê? O que acontece? Como eu tenho ido treinar de manhã em jejum, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, eu bebo muita água durante o treino. Que aí, isso já faz parte de mim já há um bom tempo. Que é, fiz a série. E aí, enquanto eu tô esperando pra fazer de novo, eu dou um ou dois goles na garrafinha de água. Então, gente, no final do treino, tem dia que eu bebi de dois, dois a dois litros e meio de água. No treino, assim, em uma hora, na primeira hora do dia. Então, isso tem ajudado muito. Eu tenho percebido. A minha digestão melhorou. Eu tenho percebido também que eu tenho ficado menos inchado, sabe, com retenção de líquido. É porque é isso, né? Quanto mais você consome, mais você elimina. Então, você consome mais pra eliminar mais. Mas é isso. Tipo, você quer a retenção. Você quer diminuir a sua retenção de líquido. Cara, tu bebe muita água. Porque o teu corpo, ele vai eliminar. Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente. Porque, assim, se ele percebe que a gente não bebe muita água, não chega muita água, ele fica tentando estocar aquilo que tem. Falei, cara, deixa eu estocar. Porque eu não sei quando esse maluco vai beber água de novo. Então, deixa eu segurar a água aqui. E aí, a gente vai ficando retido. Mas, quando a gente tem o hábito, eu não tô falando, tipo, um dia bebi muita água, não senti diferença. Não, isso é um hábito. Porque você vai acostumar o seu corpo. Se o seu corpo entender que todo dia vem muita água, ele vai falar, cara, eu não preciso reter líquido. Não preciso reter essa água. Por quê? Todo dia vem muita água. Então, eu posso eliminar essa água que tá aqui. Não preciso ficar prendendo. Então, essa é a lógica. Então, se você tá muito retido, sabe? A barriga tá meio inchada. Você vai assim na tua pele. Você aperta assim. Ó, nem fica em mim. Se você aperta, solta e fica aquela marca branca, quer dizer que você tá com retenção de líquido, às vezes, na perna, na barriga. Então, cara, joga a água pra dentro, faz isso. Na manhã, nas primeiras horas do dia, quando você estiver na academia, o bom é você fazer isso durante as primeiras horas. Por quê? Beber água pela manhã, as coisas que melhoram. Tem a questão da hidratação, ativação do metabolismo, estímulo do sistema digestivo. Isso é muito verdade. Eu sinto que quando eu bebo água, eu vou mais vezes ao banheiro. E, né, se eu tô indo mais vezes ao banheiro, eu tô eliminando o que não presta aqui dentro de mim. Então, estimula o sistema digestivo. Ele ajuda na desintoxicação, aumento de energia e melhora a saúde da pele. Isso é muito fato. Eu mudei pra Franca. Alguns de vocês já sabem, que me seguem lá no Instagram. Aqui em Franca, a umidade do ar é muito baixa. Porque, gente, sério, eu tô amando essa cidade. Porque eu já tô morando aqui há uns dois meses e não chove. Ah, isso é bom demais. Não chove, não falta água. Porque a nascente é em outro lugar que chove. Então, a água chega aqui pra gente. Mas não chove. Gente, sério, assim, eu não me importo com frio. Mas eu não gosto muito de chuva durante o dia. Pode chover à noite, tá tudo certo. Mas chuva durante o dia, ainda mais que eu tenho o Luke, eu levo ele na rua. E aí, quem não conhece, esse aqui é o Luke. Então, é um golden que eu tenho que levar duas vezes na rua. Então, quando tá chovendo, é um caos. Porque esse monte de pelo, eu chego, século, tem que passar perfume, um monte de coisa. Porque não adianta, né? Fica com cheiro de cachorro molhado. Então, acaba que aqui a umidade do ar é muito baixa. E aí, eu cheguei... Gente, o meu cotovelo, assim que eu cheguei aqui, ele tava ficando, tipo, branco pro meu joelho. A minha boca muito rachada. Nossa, vai tirar esse colete que tá me dando calor. A minha boca muito rachada. E aí, eu falei, cara, preciso beber mais água. Além de usar protetor labial, tô usando hidratante no corpo, eu tô bebendo muita água. Então, beber água também ajuda na saúde da pele. Terceira coisa que eu coloquei na minha rotina da manhã, que, cara, mudou completamente, é o que eu já falei aqui, que é treinar em jejum. Nunca imaginei que eu ia gostar de treinar em jejum. Sempre ficava, não, vou ficar fraco, não, não vou ter força. Gente, nas primeiras semanas, sim, realmente. Mas agora, cara, eu treino muito melhor, eu treino muito mais leve. Então, assim, cara, treinar em jejum, eu posso dizer que é um da, sabe, do meu top 5 coisas que eu fiz que ajudaram a melhorar o meu corpo. Eu tenho uma definição maior, vou deixar uma foto aqui pra vocês. Esse é o lance de começar a treinar em jejum, foi uma das coisas, tá? Não tô dizendo que foi isso que fez essa virada pra mim, não. Mas foi uma das coisas, porque é um conjunto de coisas e treinar em jejum foi uma delas, sabe? Eu sinto meu corpo mais leve, mais, sinto mais disposto. A questão pra treinar em jejum é, o seu pré-treino tem que ser no dia anterior. Então, a minha última refeição do dia é uma refeição bem reforçada, por quê? Ela vai ficar no meu corpo e vai ser ela que vai me dar energia pra treinar em jejum no dia seguinte. Lembrando que eu treino 5, eu acordo 4 e meia, mas eu treino 5 horas da manhã. Então, minha última refeição é lá pelas 7, 8 horas. Então, eu fico até as 4, 4 e meia, que é a hora que eu acordo, 5 horas que eu treino. Não como nada, só bebo água de manhã e tomo pré-treino. Que é um pré-treino que eu uso e ele não tem cafeína. Inclusive, esse pré-treino que eu uso, ele é vasodilatador, porque ele tem beetroot, taurina, citrulina e NO3. Ele é da Unifarma e ele é o pré-treino que eu tenho usado já há uns 2 ou 3 meses. Ele não tem cafeína, não tem betalanina, então ele não me deixa agitado, não me deixa pinicando, porque eu não gosto dessa sensação de agitado, pinicando. Eu já sou uma pessoa naturalmente agitada demais, então, cara, quando eu tomo alguma coisa com cafeína, às vezes me dá ansiedade. Então, eu gosto desse pré-treino aqui da Unifarma, porque ele não tem esse tipo, ele não tem a cafeína nem a betalanina. Ele me dá a... O que acontece? A beetroot, ela é vasodilatadora, então, sabe? Essas veias que aparecem, agora pode ser que não apareça? Pode ser que não esteja aparecendo, porque, né, tá aparecendo um pouquinho aqui, né? Tá vendo? A vasodilatação é isso aqui, a veia fica aparecendo. Eu deveria ter feito uma flexão antes de mostrar isso aqui, né? Teria ficado bem melhor. Mas, como aqui eu sou de verdade, é isso aí. Então, ajuda no vasodilatação. Gente, sério, quando eu tô treinando, tem dia que eu olho o meu braço e fico assim, meu Deus, tem veia pra tudo que é largo. E aí, a beetroot ajuda isso. A taurina e a citrulina, elas ajudam na questão da recuperação muscular. E é isso, né? A gente treina, a gente... é uma lesão que a gente faz no músculo, então, ele precisa se regenerar durante o tempo de descanso pra gente voltar e treinar e conseguir a hipertrofia, né? Ganhar músculo. E a citrulina e a taurina ajudam justamente isso, na questão da disposição e na questão da recuperação muscular mais rápida e com qualidade. Eu vou deixar o link da Unifarma aqui embaixo, eu tenho um cupom de desconto lá, que é T. Martins, vai estar aqui na descrição do vídeo, o link e o cupom. Vai lá, gente, sério, esse pré-treino aqui é muito bom. Mas a dica que eu queria dar aqui, nem era o pré-treino, falei disso aqui, nem tava programado, mas a ideia mesmo é treinar em jejum. Cara, treinar em jejum, tenta fazer esse teste, vê se você vai se adaptar. Mas assim, tenta se forçar pelo menos uma semana pro seu corpo pegar o ritmo ali. Nos primeiros dias, realmente, acaba não sendo tão confortável, às vezes dá enjoo, dá tonteira, mas assim, cara, lembra o pré-treino no dia anterior à noite, e aí você treina em jejum que assim, nossa, pra mim isso tá sendo sucesso. Inclusive, eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre todas as mudanças que eu fiz na minha alimentação, rotina, lifestyle, treino. É praticamente um novo CPF. Eu cancelei o meu CPF antigo e eu estou com o novo, que é um outro ser, é um outro ser humano. Vou falar tudo pra vocês o que eu fiz e as coisas que eu alterei em algum vídeo aí. Vou gravar, provavelmente eu gravei hoje ainda. Então é isso, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo, fui!